A CIDADE NO BRASIL Tá? Olha aqui, um amaraio de garapé é a sua Amaraio de garapé é a sua Amaraio de garapé é a sua Pegaram Amaraio de garapé é a sua Amaraio de garapé é a sua Essa é a porrada dele Pega só dois, tu pode tomar dois Aham, vamos